Eles têm a missão de conectar a juventude periférica com a potência de transformação da tecnologia. Hoje vamos conhecer a ONG Prototipando a Quebrada, que desenvolve este trabalho desde 2018 na região da Grande Florianópolis. O projeto social de educação tecnológica promove a inserção de jovens periféricos no mercado de trabalho de tecnologia. O nome da ONG Prototipando a Quebrada já atiça curiosidade. Eu vou começar perguntando para o Jeff como é que surgiu a ideia do nome. O nome Prototipando surge porque protótipo dentro da área de tecnologia e inovação faz com que a gente tire uma ideia da cabeça e coloque ela no mundo concreto, no mundo real. Aí na época eu era educador de tecnologia em periferia e eu pensei, nossa, olha que legal pensar em você prototipar, transformar algo que está no mundo das ideias em algo concreto dentro da Quebrada. Eu sou de São Paulo e lá para a gente, Quebrada tem conexão com favela, comunidade. Então quando eu falava, a minha quebradinha é a comunidade que eu morava, a favela que eu morava. Então eu pensei, pô, que legal seria ter o nome da ONG pensando em tirar essa parte de ideias tecnológicas dentro do espaço periférico. Então foi assim que surgiu o nome Prototipando a Quebrada. E vocês colocam todo esse conceito na prática, inclusive uma das preocupações da ONG é vocês estarem em ambientes já pertencendo ao ecossistema da tecnologia e da inovação. Como é que é isso? Então, o diferencial do Prototipando a Quebrada é que a gente entende que o processo de experimentar aprendizado, ele é concreto e ele realmente instiga você a vivenciar essa coisa de eu quero estar na tecnologia. Então qual que foi a nossa tese lá em 2021 quando a gente resolveu virar organização mesmo, virar ONG? Trazer os jovens de periferia, de casa de acolhimento, de espaço de sensibilidade social para dentro do centro de inovação. O primeiro que a gente começou foi aqui no Inaytech, onde a gente está fazendo a filmagem hoje, mas hoje a gente está em três lugares. A gente está aqui, lá na SC401, na ACAT, no Hightech e a gente veio para o centro de Florianópolis agora na Biwik. Como é que esses jovens são escolhidos? A gente tem um processo que a gente chama de kick-off, que é uma seleção de um mês. Então eles fazem uma inscrição dentro das nossas redes sociais. Então quem quiser conhecer um pouco mais do Prototipando é só escrever Prototipando a Quebrada em qualquer rede social que vai aparecer a gente lá. Aí o jovem se inscreve, depois a gente tem um processo onde eles vêm, participam de dinâmica, onde eles apresentam porque eles vão entrar e depois desse processo seletivo a gente coloca 20 jovens dentro da imersão. Jeff, você se define como o sonhador. E aí quando a gente fala em sonho, o que você sonha, vislumbrando o futuro? O PAC é sonhado por várias pessoas, então eles sonham comigo e concretizam. Eu gosto de falar que o PAC começou com o sonho de um educador e virou um movimento. Hoje nós somos várias pessoas fazendo isso aqui acontecer. E o plano da gente para 10 anos é que a gente consiga plantar a semente nas crianças dentro da comunidade, e chegar que os nossos jovens adultos sejam os próximos líderes para a área de tecnologia, os próximos startupeiros, o pessoal que vai montar a empresa de inovação em tecnologia e continuem investindo. A gente vai sair desde a criança até a empresa, passando por vários estágios. O ciclo completo. Exato, porque, de novo, o PAC é movimento. Eu vou passar, eles passariam, eu vou passar, eu vou deixar de ser parte do PAC daqui a um tempo, porque eu vou ficar velho, porque eu vou fazer outras coisas. Mas esse movimento não vai parar, porque os jovens se sentem pertencentes, os mentores, os voluntários se sentem pertencentes. Daqui 10 anos a gente quer ter um campus nosso, a gente quer ter outros PACs em outros lugares, a gente pensa muito nesse processo de capilarização dentro da comunidade. Hoje a gente tem um espaço de tecnologia lá no Monte Cristo, e a gente quer expandir isso. Hoje a gente está dentro do centro de inovação, a gente está fazendo parceria para abrir um complexo nosso. Para quê? Porque quando você capilariza e faz esse sonho ser maior, você leva para todos os lugares. O Brasil, ele tem expertise, porque a gente é muito desenvolvido, e não sou eu que estou falando, são as empresas de tecnologia que contratam a gente para fora. A gente tem fuso horário, a gente tem pessoas que querem estar dentro desse universo, e a gente tem potencial de transformação social. Essa galera de periferia, de casa de acolhimento, de espaço de sensibilidade social, quando junta com essa parte de posso estar dentro da área de tecnologia, você muda a realidade. A trilha de aprendizado é dividida em duas etapas. Etapa de imersão e etapa de aceleração. A imersão dura dois meses e é onde o jovem tem o primeiro contato com a estrutura do Prototipanda Quebrada. Um espaço dentro dos ambientes de inovação, equipamentos de qualidade e uma metodologia inovadora. Wilson recém terminou essa etapa. Ele veio do Amazonas e está empolgado com a oportunidade. Da onde eu vim lá no Amazonas é bem escasso essa área de tecnologia. Eu vim pra cá, pra Santa Catarina, foi em agosto. E depois de uns três meses abriu o processo seletivo pra participar do parque. Tipo, eu já tinha vindo umas vezes aqui, já tinha me apresentado o espaço. E quando apareceu a oportunidade eu me inscrevi e consegui passar pro processo da imersão. Um estralo assim, sabe, na cabeça, sabe, que tipo, nossa, tem um mundo totalmente diferente do meu. Tipo, tinha os mediadores, tipo, aqui dentro do parque, tipo, tinha uma dificuldade, não sabia de fazer alguma coisa no computador. E na imersão o pessoal, tipo, vinha, ajudava. Tipo, tive a oportunidade de, através da imersão, ir pra alguns eventos que, tipo, nunca tinha ido na minha vida. Tipo, foi, a imersão foi algo, tipo, tá, eu posso fazer isso. Eu posso ser alguma coisa, sabe. Foi algo incrível pra mim. Na etapa de aceleração, o jovem entra em um processo de aprendizado de no mínimo seis meses, com foco em construção de conhecimentos na área de design e programação. E também em solução de problemas e empregabilidade. Ana Júlia já acumula grandes aprendizados. Tá sendo uma experiência muito boa. Eu nunca imaginei, assim, estar trabalhando ou me ver no ramo da tecnologia, por causa que não era uma coisa que eu via pessoas pra serem minhas inspirações, assim. Pessoas como eu, que vieram de onde eu vim, né. E com o PAC, eu consegui conhecer diversas pessoas da área, que me deram uma visão muito ampla, assim, sobre o mundo da tecnologia. E tá sendo muito legal. Eu tô conhecendo várias empresas de tecnologia gigantescas, CEOs de empresas, e eu ficava toda com medo, assim, de falar com eles. Mas, tipo, eles tratam a gente super bem, de igual pra igual, assim, é muito legal. Conhecer também a história deles, sabe? A trajetória de vida. E também, assim, eu faço curso de programação, né. Eu tô cursando programação, eu comecei no design. E também tem essa vasta possibilidade de tu escolher o que que tu quer fazer. Tipo, ai, não, eu não me encaixei muito bem com design, quero mudar pra programação. Eu consegui ter uma base boa de design e agora eu tô na programação. E tá sendo muito legal. Jefferson também está na etapa de aceleração e já trabalha na área da tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui atrás, tanto que eu trabalho como freelancer já há uns 5 anos. E eu fui me desenvolvendo na área e o PAC me ajudou muito, porque ele me abriu portas que eu nunca ia ter na minha vida. Como um network, conversando com um dono de alguma empresa muito grande. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que se eu não tivesse no PAC, eu nunca teria. No PAC a gente se desenvolve todo dia, isso eu acho uma coisa incrível. Tô cada dia aprendendo coisas novas, desenvolvendo as skills que eu já tive. Então, isso eu acho muito incrível do PAC, porque além de eu estar aprendendo, eu posso ajudar meus amigos a aprender junto comigo. E isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui dentro. Kailani também já está no mercado de trabalho e concilia atividades, sendo jovem mentora do Prototipando a Quebrada. Ajuda, né, quem tem dúvida, às vezes a gente vem, o mercado tecnológico ali é um pouco muito fechado, né? Tipo, a galera de periferia ter esse acesso é bem difícil. Então, tu chega num lugar que a tecnologia é assim, aí tu fica um pouco retraído para conhecer as coisas. Eu venho aqui ajudar eles às vezes, ajudo nos trabalhos. Gosto bastante de estar na formatura deles, eu acho um ciclo bem importante de estar, de estar presente. E a sensação de ser mentor é uma sensação muito boa, porque tu vê ali eles crescendo, eles evoluindo. E no final do processo eles estão ali já bem ligeiro, né? Tipo, bem já estudado, já sabendo e apto para entrar no mercado de trabalho. Então, isso para mim é bem gratificante no final desse conto. Toda essa introdução da tecnologia na minha vida foi através do PAC. Assim, eu não tinha relação nenhuma, saber mexer no computador, pacote office normal, mas nada que o PAC proporciona, como por exemplo eventos. A gente foi num evento em Joinville sobre Open Innovation, que é uma coisa que pouco se fala, poucas pessoas se conhecem, principalmente a galera da periferia não conhece. Então, dar esse acesso para os jovens é bem importante. Ted, um dos gestores aqui do PAC vai contar para a gente um pouco sobre o conceito da ONG. Muita gente pergunta, o PAC é um curso? E a gente sempre responde que o PAC não é um curso, ele é um centro de experiência de aprendizado, ele é uma comunidade de aprendizado. A gente trabalha com o conceito de trazer os jovens para dentro dos espaços de inovação tecnológica e levar para eles as experiências que essa área tem da inovação. E aqui dentro eles se desenvolvem e compreendem as áreas que eles podem seguir e aí sim a gente consegue dar não só acesso à cultura do meio tech, como também a cursos que vão levar eles para o mercado de trabalho. O aprendizado aqui vai muito além da tecnologia, né? Vocês trabalham valores? Vocês trabalham questão de desenvolvimento pessoal? Quando a gente faz uma comunidade, ela tem um objetivo, né? E o nosso objetivo é se desenvolver para o mercado de trabalho, mas também garantir uma vida melhor. Então, eles não aprendem aqui dentro da ONG, ah, só vou ser um programador ou vou ser apenas um designer ou vou ser apenas um colaborador. Mas a gente também ensina eles como viver. A gente brinca que é uma formação para a vida adulta, né? Então, rola rodas de conversa, desde como eu posso me preparar para morar sozinho? Quais são os primeiros passos para financiar meu primeiro apartamento? Ou será que vale a pena eu comprar um carro ou viver de Uber? E rodas de conversa sobre ansiedade, sobre o mercado de trabalho e as dificuldades da vida. Então, quando a gente trabalha em comunidade, a gente abre espaço para poder se desenvolver mais. Aprender a programar é o de menos, né? Porque é muito mais fácil você tirar um colaborador da empresa pelo comportamento do que apenas pelo domínio da ferramenta. Então, saber lidar com a pessoa, saber lidar com os seus colegas é fundamental aqui no PAC. Ted, a ONG conta com a parceria de muitos apoiadores, né? Como é que é esse processo? E também pergunto, quem quiser apoiar a causa, como fazer? Hoje, o Prototipo Ana Quebrada está fazendo dois anos, mas a ONG inteira foi feita com aporte privado. Como a gente atua nos meios tech e a gente está trabalhando com essa solução, da parte social, de trazer novos colaboradores, a gente não resolve só um problema social. A gente não movimenta só a economia dentro da periferia. A gente também está resolvendo um problema de mercado tecnológico. São a falta de mão de obra especializada dentro da cultura tech para se desenvolver dentro do mercado tecnológico brasileiro. Então, as empresas fazem o apoio amadrinhando os jovens, pagando mensalidades. O que seria como se pagasse uma parcela de uma escola particular para um filho, para um jovem. As empresas adotam esses jovens, além de contratá-los no final da trilha. Outras empresas também fizeram o apoio com a gente de turmas inteiras. E também como os espaços que a gente está. Hoje a gente tem parceria, por exemplo, aqui na Pé da Branca com o Initec, que conseguiu para a gente esse espaço com um contrato muito menor do que o valor de um aluguel convencional. No primeiro ano, sendo até pro bono. E com o Impact Hub lá no Passeio Primavera. Entre outras parcerias que a gente faz. E a gente tem diversas formas de apoio. Como ONG, para a gente poder fazer essa captação, a gente trabalha sem lucro e a gente precisa estar constantemente movimentando a renda aqui dentro. Afinal, é alimentação, são computadores de qualidade, são espaços de qualidade, mentorias, são expedições que a gente faz, são eventos que a gente articula. Tudo isso para fazer com que a experiência que o Educando tenha expanda o horizonte dele para ser o melhor profissional possível. E a gente arrecada com parceiros de CPF dentro do bonde dos parças nas nossas redes sociais. E hoje, nessa campanha que a gente está fazendo dos aniversários de dois anos do Prototipo Ana Quebrada, a gente está fazendo uma vaquinha coletiva com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Dentro das nossas redes tem o link, a gente está com a meta de arrecadar 16 mil reais, que é o equivalente a 16 jovens dentro da imersão. E essa vai ser a nossa próxima turma dentro do Prototipo Ana para fechar o ano. Para ampliar o atendimento. Para aumentar o atendimento e poder ter o máximo de impacto possível. Desde que iniciou, o Prototipando a Quebrada já impactou 195 famílias com seu processo de imersão. O projeto acredita que transformação se faz no coletivo. E o propósito é ser um espaço de troca de conhecimento. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa.